Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje vamos patrulhar de RP com a Duster Nova Duster que foi convertida pelo meu amigo Turugo, beleza galera? Mods deles são muito top Essa skin é do Jefferson Também as skins muito top Todas as skins agora que vocês vão ver aqui no jogo Tão em 3D, eu acho que exceto a da PRF Ainda não temos nenhuma da PRF em 3D Mas todas da PMSP tá tudo em 3D, beleza? Sobretudo, Noturno, Não Noturno, Rokan Tá tudo em 3D, beleza galera? Mas bom, então vamos começar esse patrulhamento E é isso aí, lembrando galera Links de músicas tão tudo na descrição Soltem a descrição, tem os contatos de redes sociais Os únicos contatos que tem são esses, beleza galera? E é isso aí, vamos lá Os últimos links da descrição aí são os contatos do... Os contatos das músicas que nós temos no... Nas introduções, beleza? Do canal Apesar que agora eu não tô colocando muita introdução Acho que enrola muito pra começar o vídeo Mas... Tá aí pra quem quiser, beleza? Lembrando que se você não for inscrito no canal Esteja se inscrevendo, ativando o sininho Pra receber as notificações de vídeos novos no canal Lembrando galera O YouTube aí tá com um... Com um QRUzinho Que agora... Pra você receber as notificações Você não tem só que ativar o sininho Você tem que tá deixando o like Pra... Pro YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo E... Que você... Quer ver mais Então você deixando o like Ele vai tá sempre te notificando, beleza? Então estejam deixando o like aí Que... Vocês acabam ajudando o canal A crescer E... Automaticamente também Vocês acabam ficando por dentro De todas as novidades do canal, beleza? Localzinho aqui meio... Sinistro, né? Que é um ponto de... Bastante morador de rua E... Muitos deles costumam... Usar entorpecentes aí Drogas Desse aqui, Steve Vou fazer umas abordagens Polícia, senhor Documento Tem algum documento com o senhor? Tem, né? Matt Miller Já vamos fazendo uma geral Ver se tem alguma coisa com ele Uma máscara de gás Uma... Box Não sei o que ali Pô, ele não tem passagem pela polícia Então... Tá liberado isso Continuar fazendo as... Ondas aqui Bom... Se ninguém correr Não vamos ficar abordando todo mundo também Não, porque... Senão vamos acabar tendo É trabalho Tô sem a lanterna aqui, cara Deixa eu pegar uma lanterna aqui, galera Esse lugar aqui Já de dia Já é escuro Imagina a noite, né? E agora já são Oito e meia No jogo Parece Porque o contador de FPS Tá bem em cima Vamos dar uma olhadinha Nesses barraquinhas Não vamos entrar em nenhum Porque não... Já é noite, né? Nós não podemos... Fazer nenhuma... Invasão À noite Relaxa, senhor Relaxa Relaxa Vamos colher a prova de balas Só não conseguimos pegar ele Relaxa, senhores É Vamos voltar ali Com a viatura Vamos arrumar esse... Luminoso aqui Tá meio zoado Sim, ficou legal Beleza Vamos sair daqui Desse lugar Cuidado aí, hein Rapaz Por enquanto Unido de QRU Bom, é patrulhamento, galera Não é toda hora que tem o QRU, né? Nós vamos fazer a nossa parte É, só foi falar Opa E aqui, ó O louco Parou, 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 parou Oh, caramba Tiro lá, hein Minha arma bugou Minha arma bugou Tem que usar a 12 Escolha é dos senhores Todo mundo bem? Caramba, velho Vamos ver o negócio do racha Tá aqui na frente Minha arma bugou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O caramba Foi pra cá Galera, quando é esses bugs de arma No jogo de vocês É só vocês Remover e adicionar de novo Quase tombou uma Duster, velho Já na frente, velho Nossa Quebra aqui, quebra aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera É um acompanhamento Alguma coisa que nós nem sabemos Que tipo de veículo que é Mas o Copom tá irradiando aí os QTH Parece que tem um civil aí acompanhando E o Copom tá passando Aqui, aqui, aqui Moto, moto, moto Vai, 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 vai Vamos lá, a Rocam já tá aqui vindo Nos apoiando Caramba, de onde apareceu essa arma As duas motos da Rocam foram lá no outro motociclista A moto dos caras é muito rápido, velho Muito rápido Um deles vai escapar Olha lá, escapou Os caras da Rocam não foram atrás Eles se dividiram Pelo menos esses nós vamos pegar Vai, 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 vai Bora, 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 bora Vamos pedir apoio da Rocam Bom, nem sei se vai vir a Rocam de novo Provei uma viatura da polícia disfarçada Lá na frente tem outra Dá pra mim pôr uma Trailblazer da Rocam ali Porque os policiais que descem Que pegam esses carros são tudo da Rocam Bateu? Tá parado aqui? Não, lá na frente Perdeu, 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 perdeu Vai, deita, 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 deita Uma Nemesis, a moto Caramba, que louco, hein, velho Vou colocar ele aqui na viatura A moto já vamos Dar aquela checada básica Nemesis certinho Já vamos Chamar o guincho já logo Não constava nada Caramba, velho Tinha que spawnar bem em cima da gente Conduziu O indivíduo até a ADP Nossa, velho Essa Dancer tá chique demais, cara Deixa eu ver aqui um QTH próximo Esse daqui Vou deixar ele lá O outro escapou Mas esse daqui não deu A mesma sorte Mas eu marquei ele já Porque Ele já tinha passado aquela hora Então eu já tinha Marcado ele Mas eu queria ter pegado os dois Era três ainda O outro fugiu Já deu Escapou Já logo no começo Aí ficou esses dois O outro quebrou Pro outro lado Talvez ele escapou De mim, né, galera Porque eu fui pro outro lado Mas a Rokan Tava na cola dele Aí a moto da Rokan Será que não vieram também Trazer o cara? Vamos apresentar E tudo junto Acho que veio Acho que vieram apresentar Ele também Se veio Os dois se ferrou Pedir pro Mike Pegar ele É mais fácil Do que a gente Levar ele na cela Opa, tem um policial pedindo apoio Vamos lá, galera Eu não entendo Fica piscando bem rapidinho Daqui a pouco Parece que perde a força Olha lá Ficou fraquinho Mas eu acho que é assim mesmo O jeito que tá pra piscar Caramba, velho Tiro, tiro, tiro Vai, 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 vai On the way Oh, tiro Protege, protege Mike Cadê, cadê, cadê Tá aqui, ó Lá Não, não dá a cara não, louco O cara tá abrigado Caramba, velho Vai, vai, vai Reload 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 Caramba, o cara tá vivo O cara tá vivo Liga aqui A lanterna pra nós ver Ó A hormona do cara Mike tá aqui Ah, o outro já vazou fora Já vazou fora na viatura Ou não Putz, velho Olha que merda Galera Caramba, viu, velho Perdemos o Mike Vai Chama aí Vai chamar o IML Não, que adianta Pra que chamar o Coisa Se não vão fazer nada, né Chamar o IML Infelizmente CML Viver o trânsito Unite 1 Lincoln 18 Temos um oficinio Preciso de assistência Em um... Deidian Drive Parei o trânsito aqui Foram lá O cara ainda derrubou o Mike, velho Dá nem pra acreditar Esperar, né, levar aí É, já temos um Toca Hill Infelizmente Triste aí, né Mas São Coisas da profissão mesmo Olha esse daqui Esse daqui é burro O outro tava lá lutando Guerreiramente Até o fim Esse daqui Aqui, ó Tentando entrar na porta De trás da viatura Então Um carro de Cor grafite Placa 40 Lima Encostar lá Lá em cima Eita 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 Calma nessa hora Subiu pra cá É indo reto Subindo reto Subindo reto Vai tudo reto Aqui E agora E agora E agora Quebrou a próxima Aqui Aqui na frente Esse daqui 40 Lima Mike Pra confirmar Pra não abordar o errado É 40 Lima Mike Jogar ele aqui Procato Atenção This is dispatch No further units required Ué O cara morreu Vei Move Aí Parei o trânsito Agora você tá enrolado O cara Morreu O cara Chama uma Uma equipe de ambulância Nossa Tá longe Chama o IML logo Se o IML Chegar primeiro O cara O cara Tá vivo Não Parece que Tá se mexendo Chamar o IML Aqui Lá Spawn Aqui Pertinha Atenção Unit 1 Lincoln 18 We have A traffic alert For a possible Burglar Lá 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 Venci Venci Vem 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 Chegou Vem 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 Carro com Foragido da justiça Pessoal Ele tava parado Aqui E eu vi O carro Olha lá 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 na frente Dominator Não sei se é esse Eu acho que é esse Vamos ver Vamos ver Suspects License 05 King William David 4 4 Vamos ver Vamos ver Que creio eu Que ele Não vai atrapalhar Ninguém Nem a mim Tem que ficar ligeiro Nessas abordagens Tá sozinho Fugiu 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 Vai 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 Ah Velho Pelo amor de Deus Cara Esperando à toa Dominator Tá fugindo Da equipe De CGP Equipe Que agora eu fiquei sozinho Da Da viatura Vamos ver Nossa Desce 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 Parou Parou Se puxa a arma Vai morrer Vai pro chão Isso Beleza Metemos o grampo nele Aqui já Para o trânsito Aqui Shift T Tacar ele Já Aqui Dentro Caramba Nossa O cara Arrancou Para matar Velho A polícia Tá Braba Nossa Giroflex Tá Com preguiça De piscar Vamos chamar o guincho De piscar Aqui Pertar o H Para ele já Spawnar Aqui Perto Bem Perto Quase Em cima Da minha Dust Bom Vamos ver Uma DP Mais próxima Ah Tem uma Bem aqui Da ambiental Que eu costumo dizer Que é da ambiental Vamos levar ele lá E bom galera Eu vou estar levando ele Finalizando o vídeo Por aqui Beleza Espero que tenham curtido O vídeo com a Duster Nova Duster Videozinho Padrãozinho Faz tempo que a gente Não patrulha de Duster Policial do ambiental Aqui já Ambiental Não é da rota Porque eu coloquei No Ranger A skin O DP Não é que ele vai ser Ele vai ser ouvido Aqui Tudo certinho Fugiu Da equipe Mas bom pessoal É isso aí Espero que tenham curtido O vídeo Se curtiu Não esquece Deixando aquele like Se inscrevendo Beleza galera Que isso daí Ajuda muito Ativando o sininho Para vocês ficarem Por dentro dos vídeos Lembrando Sininho e like Que aí vocês vão ser Sempre notificados Pelo Youtube Beleza Então é isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo E fui